Olá gente, tudo bem? Como é que vocês estão, gente? Chegou agora a caixinha aqui da Growth e hoje, meu querido, minha querida, eu vou fazer um vídeo que muita gente me pediu. Chegou aqui os produtos veganos da Growth, meu querido, minha querida. Você que é vegana, vegana, minha querida, hoje chegou aqui vários produtinhos e eu vou mostrar pra vocês o que tá aqui nessa caixa. Tá curioso? Tá curiosa? Fica aí, se inscreve no canal, deixa aqui no like que hoje, meu querido, minha querida, vou mostrar os produtos veganos da Growth que chegou aqui. Tamo junto. Olá gente, voltamos, bem-vindos ao canal do Guarto Anjo e tudo, segue a gente no Instagram, arroba o Guarto Costa. Todos os reviews, todas as novidades, sai primeiro no nosso Instagram e depois vem aqui no nosso canal no YouTube. E vai ter sorteio esse mês, meu querido, minha querida, quase 500 reais em suplementação. Dá uma olhadinha lá. Todo mês tá tendo sorteio no nosso canal no YouTube. E hoje, meu querido, minha querida, a gente vai falar sobre produtos veganos. Chegou a caixa aqui da Growth, né? E a Growth mandou uma mensagem pra mim, ó. Faz um vídeo sobre produtos veganos da Growth. Muita gente tá me impedindo esses vídeos, né? Embora eu não seja, meu querido, minha querida. Mas eu vou fazer aqui, ó, um videozinho pra vocês. Chegou aqui, ó. A caixa da Growth, meu querido. Olha isso aqui, ó. Olha o que que chegou aqui. Tem esse panfleto aqui que ensina como você toma os produtos da Growth, né? Tem aqui, ó, o Ox-Maze da Growth, tá? O famoso Ox-Maze, o melhor carboidrato que tem, tá? Tem aqui, ó, o Rice Rotten, meu querido, minha querida. Esse daqui, ó, um dos produtos veganos aqui pra vocês, tá bom? Esse bichinho aqui, meu querido, é bom demais. Esse sabor natural. Esse daqui, ó, proteína vegana, tá aqui, ó, tá vendo? Proteína vegana, sem lactose, sem glúten. Sabor natural. Vem aqui, vem aqui comigo, vem aqui comigo. Esse produtinho aqui, ó, o Rice. O que que é Rice? O que que é Rice, Hugo? É arroz, meu querido, é que ele é proteína do arroz, tá? Tá aqui, ó. E a gente vai experimentar, vai fazer vídeo tudo direitinho. Tá lá na tabela nutricional tudo sobre isso daqui, ó. Muita gente me pediu esse vídeo aqui. E é muito bom. Outra coisa que tem aqui, ó, blend vegana. Que é o blend, a mistura de todos os proteínos vegans em um só produto, tá? Esse daqui também é um sabor natural, tá, meu querido? Eu vou experimentar, meu querido, eu vou falar tudinho pra vocês. Sabor tudo direitinho, beleza? Esse daqui, ó, deixa eu ver aqui no ingredientes. Tem a proteína do arroz e proteína da ervilha em um só, tá bom? Então, do arroz e da ervilha. Não contém glúten, tá bom? Muito bom, rico em aminoácidos. Vamos fazer um vídeo sobre ele também. Tem mais que tem aqui, meu querido catrelioso, tá? Já foi duas tipos de proteína. Pia Protein, meu querido, minha querida. Olha, 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 o que que é isso daqui? O que que é Pia Protein, Hugo? Pia Protein é o quê? Proteína da ervilha, meu querido, minha querida. Dá até verdinho, parecendo ervilha, tudo direitinho, né? Nossa, um quilo, ó. Vem um quilo, não vem 900 gramas, não. Aqui vem um quilo. Esse daqui é um sabor de chocolate. Vamos falar sobre ele também, tabela nutricional. Tudo sobre ele. E a maltodextrina também veio aqui. Olha, veio também uma coisa que muita gente me pediu. Soy Protein, o que que é Soy Protein? Proteína da soja, meu querido, sabor de chocolate também. Vai experimentar, algão? Vou experimentar. Nossa, dourado, parece ouro isso daqui. Meu Deus, ó, proteína vegana, zero lactose, sem glúten, tá? Super de qualidade esse produto aqui. E a gente vai experimentar também. Então tem aqui, ó, proteína da soja, proteína, rice protein aqui, proteína do arroz, e a planta vegana, tá? Que é a mistura de todas as proteínas, beleza? Chegou aqui também o Whey 80% da Grove, tá? Que já não é vegan. Esse daqui já não é vegan, tá, meu querido, meu querido? Esse daqui é o que eu utilizo, que eu utilizo normalmente, que é o sabor de mousse de maracujá, que é o que eu mais gosto, tá, meu querido, meu querido? Que você gosta muito do leite. Esse daqui, mas ele não é vegan, tá? E esse daqui não é vegan. Esses três já são. Só que tem aqui também, ó, maltodextrina, tá? E tem também a oximeisca, o 2 carboidrato. Sabe o que a gente vai fazer, meu querido, meu querido? A gente vai fazer uma coisa que ninguém fez até hoje. A gente vai te ensinar a você fazer um hipercalórico vegan, né? Tem muita gente vegana que é bem magrinho e quer ganhar peso, mas não acha hipercalórico vegan. E a gente vai ensinar a você fazer um hipercalórico vegan caseiro, meu querido, meu querido. É bom? Bom demais. Aqui a gente ajuda, tá? Porque a gente tem todas as proteínas aqui. A proteína da soja, o glen de vegan, tem a proteína do pia protein. O que é pia protein? Ah, ervilha. Meu, esse tá ótimo, gente, ó. E tem também o rice protein, que é do arroz, tá? Tem três tipos de proteína e a mistura de proteínas também. Beleza, gente? Pra quem gostou do vídeo, deixa aqui o like, se inscreve no canal, né? Ativa o sininho, porque vai, a gente vai fazer um vídeo de todos esses produtos vegan esse mês da Growth. Não perde, não. Vai ficar muito top. E ainda vai fazer um hipercalórico vegan caseiro, meu querido, né, querida? E não dá pra perder essa, hein? Tamo junto, gente? Tamo junto. Ah, se quiser comprar qualquer um desses produtinhos aqui que eu esqueci de falar, meu querido, né, querida? Tá, Growth? www.gsuplementos.com.br Usa com o ponto desconto Hugo Arthur, que você vai ter um descontão, tá? E a Growth, você compra direto da fábrica. Você vai praticamente pagar metade do preço que você pagaria em outros lugares, tá? Então, gsuplementos.com.br Usa com o ponto desconto Hugo Arthur. Obrigado, povo, por ter enviado os produtos. A gente vai fazer os testes, vai experimentar, vai utilizar todos eles. E você que é magrinho, magrinho, não perde o hipercalórico. Caseiro, gente. Beleza, gente? Obrigadão pra todo mundo que assistiu. Bem-vindos ao canal Hugo Arthur e tamo junto. Música Música